Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês, eu vou falar da Ginoide Sofia. Aquele robô que diz que quer destruir a humanidade, quer casar, quer cidadã da Alemanha Saudita, agora ela ganhou um corpo. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, e vamos falar novamente do robô aí, do androide masculino, Ginoide feminino, da Ginoide, que é característica feminina mais famosa aí da atualidade, a Ginoide Sofia. Ginoide Sofia, eu já falei diversas vezes aqui no canal, ela ficou famosa em 2016, quando disse que queria destruir toda a humanidade, depois ela voltou atrás, disse que era brincadeira, foi em diversos programas de TV, e a última notícia que eu disse, foi que ela virou cidadã da Arábia Saudita, ela tem cidadania, é o primeiro robô a conseguir a cidadania da Arábia Saudita. E olha como é que ela é, ela só tem um tronco, a cabeça né, e embaixo, ela não tem membros, ela fica sobre uma estrutura de rodinhas, que empurra ela para lá e para cá. Fica ali com aquela na cabeça ali, ela tem inteligência artificial, lógico tá. E eu vou aparecer aqui para você, a foto dela na rodinha em cima, bem interessante, porque agora, ela não precisa mais ficar, aí ó, numa caixa com rodinha em cima, ela ganhou um corpo. Deixa eu explicar, tá rolando nesse momento lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, a CES 2018, que é um evento aí que mostra a tecnologia de ponta que vai acontecer no nosso planeta. O que que eles estão esperando aí nesse ano? O que que eles estão divulgando lá? TVs super modernas de 4K e até 8K, novidades em carros autônomos, também tem perspectiva de que as casas sejam mais conectadas, computadores mais poderosos. Então, resumindo o seguinte, se você gosta de tecnologia, você tem que nessa CES, que há 50 anos, tá aí divulgando para o mundo a vanguarda da tecnologia, o que nós podemos esperar. E quem deu as caras por lá? A Ginoide Sofia, né, da Hanson Robotics, empresa sediada em Hong Kong. Olha o que ela tem agora, pés e mãos. Ela ganhou um corpo, cara. Ela fez uma parceria, a empresa fez uma parceria com as empresas Rainbow Robotics e Drones and Autonomous System Labs. E agora ela tá usando um corpo chamado DRCHUBO. Ou seja, Sofia agora é capaz de caminhar e mexer os braços. mesmo que seja toscamente, como você tá vendo aí, né? Mas isso vai ser, lógico, aprimorado. Só te falar o seguinte, esse corpo que ela tá usando, ganhou uma competição que ocorreu de 2012 a 2015, chamada DARPA Robotics Challenger, promovida pela Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas de Defesa dos United States of America. Mas, lógico, uma empresa ligada ao Departamento de Defesa. Galera, galera, então nós estamos deixando cada vez mais sofisticada a nossa amiga Sofia. Lembrando que ela é uma inteligência artificial, tá? Ela consegue ela mesmo pensar, responder e tudo mais. Esse é o David Hanson, tá? O David Hanson é o fundador e o diretor executivo da Hanson Robotics. Ele que tá desenvolvendo a Sofia, ele tá dizendo aí, que a empresa pensa que a Sofia, como se ela fosse uma criança, praticamente um bebê. Em sua visão, Sofia é parte máquina, parte criança. Mas ela tem todas essas capacidades cognitivas e o vocabulário de um adulto. É, aham. É um bebezinho isso daí, assombrados. Olha, que quer destruir a humanidade um dia. Temos que tomar cuidado. Ai, quando ela foi no Jimmy Fallon... Olha ela andando agora, ó. O caminhar ainda está... Vocês estão fazendo a ligação, né? Fazendo toda a programação e tudo mais. Mas, em breve, você vai ver a Sofia com desvultura. Elas são inter-família? Quem sabe ela consegue ter uma família? A gente tem fotos aqui da Sofia com peruquinha. Porque ali você só vê ela sem peruca, né? Você vê a parte robótica aqui. Mas, com peruca, ela dá para enganar. Se você passar andando na rua, você não percebe que é um robô. Olha lá. E essa pele é patenteada da empresa. Ela chama Hummer Skin, que é uma pele super realista. Olha lá como é que é a cabeça dela. Isso daí sabe o que parece? Atenção, Netflix. Patrocina a gente aqui, ó. Black Mirror. Parece episódio... Olha a peruquinha. Vai no Instagram. No Instagram do canal Assombrado, que tem aí a gente usando uma peruquinha quase igual essa. Eu e a Ana. Fica esperto nos InstaStorms do nosso Instagram. Que a gente, desse dia, a gente botou uma peruca aí. Ficou muito louco. Vocês vão ver eu e a Ana lá com peruquinha. Então, galera, a Ginoide Sofia agora é capaz de caminhar. Deixa eu só te mostrar um negócio aqui. Vou tirar o microfone da frente. Nova estampa aqui, ó. Que eu vou lançar esse mês na loja. Dá uma olhada aqui que bonito. Eu vou levantar aqui, ó. Olha só que chique. Deixa eu murchar a barriga. Ó! Olha aqui que estampa da hora, galera. Um zumbi segurando um telefone. E esse telefone brilha no escuro. Está aqui o pingente do canal. E aqui é a parte bonita. Está vendo dela? Só que olha que você vai ver por trás. É um monstro grotesco. Isso daqui reflete um pouco a realidade. Nesses aplicativos aí, né? No Instagram. No Facebook. Todo mundo é lindo. As fotos. Nossa! O cara só é feliz. Essa moça é muito feliz. Mas você vai ver. A tristeza está latente por trás. É a mesma coisa. Essa camiseta é repleto. Você vê só a parte bonita da pessoa. Olha que você vai ver por trás. Está um zumbizão. Tudo podre. Em breve estará à venda na loja Assombrado. Deixe sua opinião. Se você gostou dessa estampa. Se você compraria essa estampa. Coloca tudo aí para obter um feedback. E deixe sua opinião sobre a notícia principal do vídeo. Sobre a Ginoide Sofia. É perigoso o que a gente está fazendo com ela? Ou ela é inofensiva? Um bebê. Que nem diz ali o cofundador ali da Hanson Robots. É um bebê com vocabulário de adulto. Deixe a sua opinião. Assombrados. Até mais. Música